Olá para você que acompanha a nossa programação. O sistema de segurança pública do Amazonas desencadeou a operação Fique em Casa desde as primeiras horas da manhã de hoje em pontos comerciais aqui de Manaus. O objetivo da ação é o cumprimento do Decreto Estadual nº 42.111, que suspende o funcionamento de estabelecimentos comerciais. Este decreto é uma das ações preventivas do governo do Amazonas de combate ao novo coronavírus. De acordo com o secretário de Segurança Pública, o coronel Luiz Marbonatis, a determinação do governador Wilson Lima é bem clara no que diz respeito à prisão em flagrante de quem estiver descumprindo o decreto. O descumprimento da lei pode ser enquadrado no crime de desacato. Já foram feitas mais de 2.600 vistorias desde o dia 21 de março. A operação também está acontecendo simultaneamente no interior do Estado. O comandante da Polícia Militar do Amazonas, coronel Ayrton Norte, enfatizou que as viaturas estão reforçando as fiscalizações e as orientações em todo o Estado através de recursos de sonorização, principalmente nas áreas comerciais, pedindo que as pessoas evitem aglomerações que utilizem os equipamentos de segurança e proteção individual, deixando claro que as pessoas só podem estar na rua se houver extrema necessidade. Ele também pede o apoio e a compreensão do público.